Um homicídio com requintes de crueldade foi registrado na cidade de Coluna, pertence ao Vale do Rio Doce, né? Um homem de 40 anos, ele foi assassinado dentro de uma casa. Segundo a Polícia Militar, a residência é do próprio criminoso. Ó! Estranho, né? É. A Alessandra que vai contar dessa ocorrência pra gente. Alessandra, por favor, a informação. Boa tarde. E aí, Nico, excelente dia pra todo mundo, excelente quinta-feira pro pessoal que está conosco neste momento. Então, Nico, esse crime aconteceu por volta de 3h30 da manhã e a vítima é o Getúlio Gonçalves Chaves, esse homem que tinha 40 anos e foi assassinado com golpes de faca e também de machado, que atingiram a cabeça, as costelas e também o peito desse homem. Pessoas se assustaram com alguns gritos durante a madrugada, gritos esses que vinham de uma residência que fica no bairro Alto Boa Vista. Eles então acionaram a polícia e quando a polícia chegou no local, já encontrou o Getúlio morto em um colchão que estava na sala. E o suspeito do crime estava no local e ele estava com as roupas sujas de sangue. De acordo com a polícia, a faca também que teria sido utilizada nesse crime estava próxima ao corpo do Getúlio. O homem confessou o crime e disse que cometeu, que matou a vítima porque ele não aguentava mais algumas brincadeiras, negozações, ali também algumas chacotas que essa vítima estaria fazendo com ele já há algum tempo. Ele disse que atingiu primeiro o Getúlio com uma machadada na cabeça e depois então efetuou as facadas. O homem foi preso em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil da cidade de Goiães. Nico, volto com você. Obrigado, Alessandro, pela informação. Gente do céu. Nossa, eu vou nem falar. Eu ia falar da paisagem onde o Alessandro está, mas matou com uma machadada e facadas. Gente do céu.